E aí empoderados mais um programa feminices no ar para vocês hoje nós iremos abordar um assunto muito necessário o autismo uma pessoa maravilhosa Tati Souza então fica aqui porque vai vir muito interessante formação Tati é um prazer tê-la aqui no feminices é um tema que eu estou apaixonada e eu gostaria que você se apresentasse para nossas mulheres e contasse um pouco aí da sua trajetória primeiramente como mãe e como você percebeu ou descobriu que o seu filho era autista Oi Nívia eu quero agradecer o convite em primeiro lugar né agradecer o espaço do programa feministas e o espaço sempre cedido pela Sertão TV né para a causa autista que já é parceiro já é amigo da causa autista bom gente meu nome é Tati eu sou mãe de uma criança autista o nome dele é Pedro ele é maravilhoso e assim eu conheci eu conheci o autismo através do meu filho né em 2019 quando ele tinha menos de um ano eu comecei a observar alguns comportamentos diferentes e busquei descobrir o que era e tudo que eu tentava tudo que eu buscava tudo que eu tentava fazer autismo autismo foi então que eu busquei esse diagnóstico conseguir diagnosticar e me informar para tentar ajudar meu filho mas aquilo mas depois que eu descobri que eu sabia que ele necessitava de algumas terapias de suporte eu vi que eu não podia ficar ali ajudando somente meu filho pensei em ajudar mais somente Tati é possível identificar assim de forma tão precoce o autismo de uma criança ou realmente é tão perceptível assim que a mãe tem que ficar ou a mãe tem que ficar muito atenta é na verdade dessa forma mesmo o autismo ele é um transtorno né não é uma doença não é uma doença ele é um transtorno transtorno do espectro autismo autista e assim são comportamentos então não tem como diagnosticar via exames né por exames não tem um exame por comportamentos é comportamental né são características que na sua grande maioria são percebidos pelo atraso no desenvolvimento neurológico aquele desenvolvimento que normalmente seria para cada fase e etapas da vida o autista ele tem uma uma um atraso é isso Tati isso por exemplo quando eu comecei a observar o meu filho ele o pouco que ele balbuciava naquela fase é o pouco que ele desenvolvia ele deu uma espécie de estacionou sabe e eu comecei a perceber que algumas coisas estavam não estavam se encaixando bem aí foi aí que eu busquei o diagnóstico também tem uma idade mais ou menos mínima né eu falo como mãe e como aquilo que eu busquei para ajudar meu filho não tenho nenhuma formação né mas assim a gente sabe que tem uma idade mínima para diagnosticar porque muitas vezes pode ser um atraso natural do comportamento da criança e para não diagnosticar errado por exemplo quando eu procurei o diagnóstico dele ele tinha um ano e sete meses mas aí o profissional neuropediatra só ele tá te pode diagnosticar psiquiatra infantil também infantil é infantil dependendo se você perceber isso cedo algumas famílias percebem já depois de cinco anos e aí depois de cinco anos pode ser um neurologista normal normal um psiquiatra normal mas até os cinco é aconselhável que seja um neuropediatra ou psiquiatra infantil e aí ele foi diagnosticado com dois anos e seis meses e eu comecei a fazer uma publicação aqui uma postagem ali e fui alcançando outras famílias Tati é a partir do momento que você começou a atingir outras famílias nem você disse como era o estado assim de saúde mental o estado de espírito dessas mães não chegava até você olha nível muito sofrido sabe assim como eu né não não é mérito de nenhuma né não é privilégio de nenhuma acredito que a grande maioria sofre demais principalmente porque é é fundamental a intervenção precoce que a intervenção precoce o tratamento quanto mais cedo porque como é um atraso a pessoa com autismo no caso a criança com autismo ela necessita de um suporte realmente digamos urgente ela já está atrasada para principalmente para ter dificuldade na aprendizado escolar na comunicação na interação que é o que eu mais a minha maior dificuldade como eu fiz entendeu que assim né a questão nós vamos chegar lá ainda viu mulheres é a interação na escola é altamente importante né sim mas eu acredito que vocês ainda encontram muitos obstáculos né pela frente mas na frente vamos falar sobre essa inclusão Tati Tati quais os projetos já alcançados pela causa autista pronto em 2021 a gente entrou em contato com o poder público para mandar para Câmara um projeto de lei para sancionar uma lei muito importante que inclusive já beneficia muitas famílias então essa lei já existe já existe no município que é a lei da redução da carga horária você que é servidor público que tem algum dependente na sua família que depende de você que você é o cuidador responsável e que tem alguma deficiência inclusive o autismo você tem o direito à redução da carga horária 50% do seu horário de trabalho é reduzido sem a redução do salário viu gente olha como é importante essa informação Tati eu não sabia então essa lei é aqui do nosso município ela é federal mas aqui ela precisava ser sancionada aqui no município então ela já está em vigor né então gente olha o que a Tati falou eu não tinha esse conhecimento eu creio que muita gente não tem Tati conhecimento dessa questão então fiquem atentos é um direito de vocês por lei e aqui no nosso município também já está em vigência sim é Tati na causa autista o que é mais urgente ai Deus é que são tantas urgências mas assim é como eu acabei de falar é a intervenção precoce são as terapias ainda é muito ainda é muito um pouco o atendimento do neuro o atendimento do psiquiatra o atendimento do fonoaudiólogo o atendimento do terapeuta ocupacional né assim o psicopedagogo na escola é toda uma equipe multidisciplinar que é fundamental e que é assim urgente aqui no nosso município nós contamos com essa equipe multidisciplinar sim a gente conta né na na no órgão público no CAIC que é o setor né que onde é realizado essas terapias porém a gente enfrentou uma dificuldade muito grande porque é não é nem querer culpar poder público alguma coisa assim mas é o seguinte o tratamento o tratamento deles é a longo prazo ou seja o autista ele é um deficiente o autismo ele se encaixa com uma deficiência aí o tratamento dele é a longo prazo ele nunca vai deixar de ser autista o autismo não tem cura inclusive eu queria abrir aqui uma um parêntese para falar de um tapa na cara que a gente levou né agora essa semana semana passada onde o governador de são paulo eu vi eu vi a coragem de dizer que o autismo diagnóstico era mutável gente pelo amor de deus né o autismo não é uma doença então ele não tem cura ele é um transtorno e aí graças a deus ele acredito que não sei o que foi a pressão né dessa dessa informação né e de quem luta como a gente luta como nós lutamos e essa pressão fez com que ele voltasse atrás né inclusive já se posicionou se retratando em relação a isso mas assim o tratamento ele é fundamental e a gente encontra essa dificuldade porque porque o meu filho por exemplo ele já vai fazer cinco anos ele não fala nada nada basicamente nada aí você acha que ele vai lá no cair que ele vai fazer uma terapia e daqui a dois meses ele vai receber alta igual a pessoa que machucou o braço fez uma fisioterapia não vai entendeu e aí devido a isso a demora vai aparecendo mais diagnósticos o número de autismo vai aumentando de autista no município vai aumentando mas a fila não anda porque aquelas que já estão lá não recebem alta é Tati você falou em uma conversa em off antes de nós iniciarmos o programa que o autismo nunca vem só eu achei interessante porque até então na minha cabeça era o autismo ponto aí conversando com você você disse nível o autismo nunca vem só né então explica para essas mães o que também pode acarretar a esse filho dela é além do autismo e tem muitas mães que ficam apavoradas mas meu filho ela também tem isso como ele desenvolveu então o autismo nunca vem só é assim geralmente o autismo vem acompanhado de outra comorbidade às vezes epilepsia no caso com quem a gente convive no grupo né com mais ou menos umas 200 famílias a gente ouve relatos depoimentos diários de muita coisa alguns com esquizofrenia outros com epilepsia tá entendendo aí tem já outras coisas que é do próprio autismo mas que acabam causando mais dificuldade por exemplo na eles tem uma seletividade alimentar que não conseguem comer de tudo não como de tudo não muitos deles só consegue comer uma única coisa uma única coisa por conta da cor por conta da textura meu Deus o sensorial deles é muito muito aguçado por exemplo digamos que você eu te dou uma comida que tem sal pra eles é dez vezes mais salgado eles são muito sensíveis mas tudo dele é muito aguçado ontem eu tava assistindo o vídeo de uma psicóloga de um neurocientista aliás e ela dizia sabe por que que o autista não gosta de barulho porque se você falar alto ele jura que você tá batendo ele entende como se você estivesse batendo agredindo ele olha aí gente gostei muito dessa colocação amiga porque assim às vezes eu me perguntava isso sabe por que que o autista ele não é que ele não gosta do barulho ou é porque não é agradável aos ouvidos incomoda desorganiza a cabeça deles e não é porque não é muita gente tá achando como ah é mimado ah é frescura a gente encontra muito dessas desse preconceito né desse comportamento dessa desse desrespeito que eu considero uma falta de respeito porque se você não sabe se você não conhece tenta tenta se informar porque você vai estar colaborando para que o sofrimento das famílias aumente né você já tem as famílias as famílias autistas atípicas né ela já sofrem bastante com a realidade com a rotina e aí às vezes as pessoas que estão de fora ah eu dava uma palmada ah isso aí é falta de peia isso aí é mais não não conhece não querem conhecer né tem noção do que a gente enfrenta todo santo dia 24 horas Tati é como diagnosticar o autismo diagnosticar através do neuropediatra e do ou do psiquiatra infantil na primeira idade né que seria até cinco anos cinco anos e cinco anos em dia uma pergunta minha uma pergunta minha agora eu tenho um irmão de quase 40 anos que ele é especial né ele faz uso de medicação controlada ele faz acompanhamento no cápsis e na época que ele foi diagnosticado é com esse esse atraso mental né ele era vulgarmente antigamente falado como doente mental né é possível existe ou não existe uma pergunta realmente minha curiosidade minha se diagnosticar autismo com a idade tão avançada sim inclusive temos muitos casos é porque assim ele você falando me despertou algumas curiosidades nele né como não gostar de barulho ser recluso são características do autismo porque também podem ser de outra deficiência mas como ele já é ele já tem esse esse e ele já é especial aí você falou autismo nunca vem só aí eu comecei a lembrar aqui de certas de certos detalhes curiosidades nele então é possível né é possível que seja algumas algumas características viu gente então só o profissional pode dizer então gente ó fiquem atentos ao que a Tati falou pode sim ser diagnosticado o autismo na fase mais adulta né é o diagnóstico tardio que a gente chama diagnóstico tardio fiquem aqui conosco daqui a pouco nós vamos voltar para dar continuidade é esse papo super agradável e super informativo também então fique conosco daqui a pouco nós voltamos Oi minha gente tudo bem com vocês eu sou Augusto Alves e o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira de 7 às 9 da manhã aqui no Sertão conta mais as principais notícias do estado e da nossa região eu espero por você Sertão TV a nossa TV sempre perto de você Olá minha gente aqui Adelson Viana é com muito prazer com muita alegria que estou aqui na Sertão TV o canal que valoriza a cultura do Nordeste um beijo no coração Sertão TV feita para você gratidão é esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil e esse prêmio não é só nosso é seu também uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho é uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia 7 dias por semana conectando você com o que há de mais importante na sua vida por isso comemore com a gente você também faz parte dessa conquista BrisaNet conectada com você primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil Olá lhe apresento o senhor José ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e assim como seu avô e seu pai se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro foi aí que o senhor Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade assiste com Tito disse que assiste com descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei além de controlar gastos e contas então José procurou logo assiste com e fechou seu contrato agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio faça como José vem para a Cistcom conheça nossos planos e tenha melhor assessoria da região o que faz você confiar em um portal de informação credibilidade variedade em notícias uma boa redação imparcialidade fontes seguras facilidade de acesso saiba que você encontra tudo isso no Kixeramobim Agora o seu portal de notícias venha conhecer acesse kixeramobimagora.com.br Trabalho que dá crédito Trabalho que dá crédito Através do Ceará Crédito Governo do Estado a Geoget conseguiu apoio para investir na sua barraquinha de lanches com esse empréstimo eu consegui comprar o carrinho aumentou minhas vendas e eu estou muito feliz criado para conceder crédito e capacitação a micro empreendedores da zona rural e urbana o Ceará Crédito existe para beneficiar a Geoget e seguir apoiando os empreendedores cearenses Governo do Ceará Trabalho que dá resultado Supremo Associação Submarino Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que a maioria cria, né, esses netos. Então, assim, é importante, né, agora eu olho para você que tá assistindo e faça esse apelo, é importantíssimo que você busque se informar, se unir a respeito dos direitos do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, do seu afilhado, né. Eles têm muitos direitos que precisam ser reivindicados e que muitas vezes a gente nem sabe, a gente tá ali dentro de casa sofrendo com aqueles comportamentos, sem saber do que se trata. Então, se você não sabe como buscar, a gente tá à disposição, o que a gente não sabe fazer, a gente busca quem faça para dar um suporte. E como tornar o nosso município mais, como tornar o nosso município, o nosso Xerambi, mais um pulo? O que tá faltando, o que precisa, o que continua estagnado? É informação primeiro, né, assim, eu acho. A informação ainda é tão pouco difundida? É, é, porque nós enfrentamos, inclusive, muitas famílias que têm um autista dentro de casa e não sabem, né, e aí falta o quê? O que causa isso? A falta de informação. Quando nós pensamos na associação, né, quando a gente teve essa ideia de ajudar o coletivo, levantar essa bandeira do autismo, foi exatamente com isso, porque a gente não tinha outros meios. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho recursos financeiros, eu não tenho apoio, né, pra trazer um profissional, pra ajudar, mas assim, a partir do momento que tu sabe que tu tem um direito, não fica mais fácil? Fica mais fácil. Às vezes tu tem e não sabe. Então a primeira intenção era essa, acho que tornar o município mais inclusivo é isso, ajudar com informação, porque aí causa essa intenção de unir forças, né, de todo mundo se unir pra buscar mais fortalecidos esses direitos de inclusão, que além de ser lei, né, é uma obrigação, né, do governo, seja ele municipal, estadual ou federal, a gente tem por lei esse direito, né? Tati, aproveitando o gancho e falando sobre direito, quais são os direitos que você considera mais importantes que uma mãe precisa saber pra estar ali, exigindo que esse direito do seu filho seja aceito, seja realmente, olha, meu filho tá aqui, ele tem direito a isso e eu exijo. Qual que você considera, Nívia? Esse aqui, todas as mães precisam saber. Eu acredito, como mãe, que sejam os direitos na saúde e na educação. Pronto. Na educação, o que que essa mãe, ela pode chegar exigindo dessa escola, desse colégio? Na educação é um leque, né, porque assim, eles enfrentam, uma das maiores dificuldades é essa, é o desenvolvimento no aprendizado escolar, né, eles têm atraso. Não todos, tem alguns que são, é, estão à frente da turminha, né, porque cada um tem a sua, seu comportamento. Tem, como você falou, tem níveis, não é isso? É, são níveis, e aí os níveis tem o leve, o moderado e o severo, né? São três. São três. Mas aí, dentro desses três níveis, por exemplo, o meu, ele pode ser considerado leve, porque ele não é agressivo, ele é muito carinhoso, mas aí vem o atraso na comunicação, na interação, ele não fala uma palavra. Ele intera pouco, é isso? Pouquíssimo, ele não obedece comando. Pedro, pega a bola, sabe? Então, assim, ele é leve porque ele não é agressivo, mas e a interação? Então, acho que não tem como dizer, assim, todos são leves, todos são moderados ou todos são severos, porque dentro desses comportamentos, acho que vai variando. Vai variando, né? Vai cometendo, assim, atitudes que se encaixam nos três, né? E aí, na escola, por exemplo, eles têm a deficiência, uma das coisas da deficiência é essa dificuldade de se alimentar. Aí ele precisa de um cuidador, ele precisa que a escola, existe essa união, esse contato, essa comunicação entre a escola e a família para entender o que a criança consegue comer. Muitas vezes, na rede pública, não é permitido levar, em alguns casos, a alimentação para dentro da escola, porque já tem aquela alimentação acompanhada de nutricionista, né? De tecnólogo alimentar, mas aí se ele não consegue comer... E aí, faz o quê? Ele não vai ficar com fome, então tem que haver essa comunicação escola-família, né? Outra coisa fundamental, para quem não consegue, na parte pedagógica, né? Acompanhar as atividades, a gente tem uma coisa que é fundamental e que é lei também, o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Olha aí, olha aí mais. Ele acontece uma vez por semana, dentro da escola, é fundamental que a criança esteja inserida na sala regular, o que é a sala regular, a turminha normal. A turminha ali, que tem os coleguinhas que não são autistas, ele tem que estar inserido ali todo santo dia, mas uma vez por semana ele tem que ser atendido no Atendimento Educacional Especializado, que dá esse suporte para ajudar ele a alcançar as atividades, alcançar o desenvolvimento, o atendimento pedagógico mesmo da turma regular. Tati, todas as escolas têm isso ou é um sonho ainda? Assim, ano passado nós enfrentamos muita dificuldade em relação a isso, mas já está melhorando. Na escola do seu filho? Ano passado não teve, mas esse ano já está melhorando esse ano. Outra coisa fundamental que tem causado um transtorno nesse início de volta às aulas é o cuidador escolar. Sim, Tati, era isso. Explica aí para as mães que existe uma diferença entre o professor, o auxiliar, que você estava até me explicando, e o cuidador. O que a criança autista precisa é o do cuidador, não é assim? Isso, é verdade. A sala geralmente tem um professor titular, acho que é assim que a gente fala, e tem um auxiliar de sala, auxiliar de turma, que ele dá aquele suporte porque são muitas crianças e não tem como um professor dar conta sozinho. A gente mal dá conta de um em casa, né? Eu acho que eles ganham é pouco. Ah, vocês vão ganhar não sei quanto, é pouco. Porque o fato de ficar louco só com um, imagina 25, né? E aí, assim, para o aluno com deficiência, isso não se encaixa somente ao autismo, mas o aluno com necessidade, com dependências, tem aluno que é totalmente dependente para comer, para se higienizar, né? Para ter um suporte nas tarefinhas, ele precisa de um profissional, garantido por lei também, que é o cuidador escolar. Toda escola tem que ter, essa mãe pode exigir, se levar seu filho na escola e não, e essa escola, ela não tiver, né, esse profissional, a mãe pode exigir? Deve, deve exigir. É lei, entendeu? É lei, é uma lei que é garantida, né, pela educação inclusiva no Brasil. Eu não estou lembrando agora o nome da lei, mas no próximo momento eu venho aqui, né? Gente, olha, ela... E aí, assim, ele... Aí tem muito, tem uma questão, causa muitas dúvidas, né, principalmente no nosso grupo, repito que tem praticamente 200 famílias, às vezes a mãe diz assim, ah, mas eu quero um cuidador só para o meu filho, mas também não é assim. Também não pode ser assim, né? Exatamente, por exemplo, te falei agora há pouco que tem uns que são mais desenvolvidos, que são mais independentes, que geralmente as pessoas usam aquela inscrição, mas nem parece que é autista. Sim, tem essa expressão. Porque ele consegue comer sozinho, ele consegue tomar banho sozinho na determinada idade, ele consegue se higienizar, usar o banheiro, né? E assim, o que que acontece? Tem outros que dependem totalmente. Totalmente desse cuidador. Aí, por que que, onde é que entra essa parte? Ah, um cuidador só, ele tem o direito de um cuidador só para ele. Se ele for totalmente dependente. Se, digamos que tenha quatro alunos autistas numa sala. Certo. E aí, três comem sozinhos, falam, tia, eu vou no banheiro. Brincam um pouco, né? Aí, pegam, conseguem pintar, e não sei o quê. E o cuidador, nesses casos, ele pode atender até três. Ah, isso, Tati, eu gostaria de saber de ti. O cuidador. Qual o número de crianças, aliás, qual o limite, né? Número X de crianças, esse cuidador pode ir? Até três, até três alunos. Até três alunos, né? Dependendo do grau, da dificuldade do aluno, da dependência do aluno. Até três. Já no caso das crianças, né? Dos alunos com mais dependência. Que, né? A gente vê até no comportamento. Tem a disfunçãozinha, a coordenação motora para pegar a colher e levar para a boca. E não falam. Aí, esses, tem direito a um para cada. Para ele, no caso, né? Um para cada. Porque não tem como uma pessoa dar conta de dois a três nessas condições. Gente, vamos aqui no intervalinho. Daqui a pouco nós voltamos, tá? O papo está super legal. A gente já começa... É, tanto assunto, né? Daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Fique aqui. As melhores da Canudos FM na Sertão TV. As músicas mais pedidas da FM 106,7 na telinha da televisão que é feita para você. Sábado, às quatro da tarde. As melhores da Canudos FM. Sertão TV. A nossa TV. Sempre perto de você. Fala, minha gente. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela e estou aqui também na programação da Sertão TV. Uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV. Feita para você. Menina, você viu aquele bofe que chegou esses dias aí no salão? Quem, criatura? Que salão? Minha filha, um deuso. O homem é lindo demais, mas parece que ele só quer saber de Dafinha. Que Dafinha, rapaz? A bonitona. Você não assiste a Bridgeton, não, é? Assisto sim. Só não sabia que você agora era a lei de fofoqueira. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na Brisa Net você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$129,99. Assine agora. Agora contamos com o self-sert delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7h às 10h30, almoço de 11h às 14h e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21h. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22h. Vem para o supermercado super pra você. Amar é acolher. Sistema maior de comunicação. O orgulho de ser do Ceará. Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. Há informação em tempo real para todo o Estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse reporterceará.com.br O que é ter saúde pra você? Pra mim ter saúde é viver com qualidade. Assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Já voltando aqui, tá? O feminismo, esse tema tão necessário pra você. Mãe de autista. Esse programa foi feito com carinho pra você. Pra agregar o seu conhecimento. Voltando aqui, Tati. Nós estávamos falando sobre eu sendo mãe de autista. Chegando numa escola e a escola não disponibilizando um cuidador. É aí que entra a informação, né? Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Informação. Chega lá. Ah, não tem cuidador. Vai no Google. Pergunta um amigo advogado. E anota o númerozinho da lei que eu vou ficar devendo. Mas não é outra oportunidade. Eu venho aqui bem municiada. E aí, assim, existe uma lei, né? Que se eu não me engano é de 1996. Que ela teve uma resolução, né? Ela teve uma alteração. Mas aí ela garante o cuidador. Então, assim, a mãe vai lá, conversa com a escola. Não deu certo. Procura o Ministério Público. Procura a... Primeiro a Secretaria da Educação, no caso, né? Que a gente vai pela hierarquia. Então procura primeiro... O correto é procurar comunicar a Secretaria da Educação que naquela escola não a gente está tendo cuidador. Então, Tati, diz aí para as mães, para as mulheres como proceder. Primeiro eu vou aqui, depois aqui, depois aqui. Para elas seguirem direitinho. Pronto. Porque é o mês de ano, a aula, né? É. Nessa volta às aulas a gente enfrentou realmente uns transtornos, mas já estamos providenciando, né? Junto ao Poder Público. Seguinte. Seu filho precisa de cuidador, né? Você percebe que ele chega em casa às vezes... Houve casos de que a criança... Chega sujo, né? Aham. Sem banho. Ou fez uma necessidade. E aí o cuidador é para isso, né? Tem que aprender a diferenciar o professor, aquele que atua na parte pedagógica, do cuidador. O cuidador é o suporte daquelas necessidades, né? Do dia a dia que a criança não consegue realizar. Chegou na escola, não tem... Procura o diretor, o coordenador pedagógico. Não tem Secretaria da Educação. Não resolveu? Lá tem uma equipe chamada... Equipe da Educação Inclusiva. Procura o responsável. Depois de lá, a secretária. O responsável pela secretaria, pela parte da educação. E depois, se todas essas tentativas não derem certo, a gente tem que buscar aquele que faz valer a lei, que é o Ministério Público. É o Ministério Público, né? Olha aí, viu mãe? Continuando, falando sobre direitos. Agora na saúde, na educação, nós já demos uma explanada boa para as mães de casa. E na saúde, quais direitos a criança com autismo tem? Na saúde, além de todos os tratamentos, né? De toda a terapia, de todos os acompanhamentos, o direito tem o direito também da prioridade. Inclusive, é uma das outras vitórias alcançadas pela nossa luta, que é uma carteirinha. Mas só que ela se encaixa mais na assistência que ela é emitida por lá. Mas é uma carteira que ela dá essa prioridade em todos os setores do município. Dentro de Pixeramubim, a criança, a pessoa com autismo, ela tem direito a atendimento prioritário, como qualquer outra deficiência. Seja o setor público ou privado, essa carteirinha garante, mediante apresentar a carteirinha. Tem que buscar ela, a gente vai falar depois sobre ela na parte da assistência social. Pronto. Sobre a saúde. Uma pergunta também minha, uma curiosidade também minha. Chega uma mãe com outra criança para atendimento, digamos assim. Essa criança, a criança que essa mãe trouxe não é autista, mas ficou em casa e depende dela é. Ela ainda assim tem direito à prioridade ou não? A prioridade é dela apenas se ela estiver com a criança autista junto. É, a gente enfrenta uma... Porque já aconteceu, deu-se a indagada por isso. Ah, mas eu tenho um filho autista em casa, eu preciso voltar logo. Mas a criança que ela estava, o outro filho, não era. E aí, Tati, eu procedo como? É, realmente, a gente enfrenta algumas dificuldades em relação a isso, porque, assim, ele não deixou de ser autista porque está em casa, ele não deixou de ter a crise porque estava em casa, mas as famílias, os pais, devem usar do bom senso. Do bom senso, né? Porque, assim, a prioridade é mediante apresentar a carteirinha com a pessoa... Com a criança, né? Com a deficiência, né? Com a criança, com o adolescente. Porque não faz muito sentido eu deixar ele em casa, pegar a carteirinha dele e querer ser atendida primeiro. A não ser que haja um diálogo. Olha, ele ficou em crise. Eu saí de casa, ele estava se machucando. Por isso que tem a ver esse diálogo, essa comunicação. Houve um caso aqui, numa repartição privada, que a mãe deixou a criança em casa, numa crise pesada, que, inclusive, uma criança de 4 anos arrancou a porta da casa. Sério? A mãe relatou que já tinha deixado ele em casa e já estava tão agitado que ele tinha arrancado a porta. 4 anos. Outra característica deles, eles têm uma força física inexplicável. E aí, ela foi muito agitada para esse local, que eu não vou dizer aqui, né? E teve uma resistência de entender, de acontecer esse diálogo. Dizer, ó, meu filho está em casa, sim. E aí, você poderia me atender logo? Está aqui, ó, ele é autista. A gente mostrou, mas ele não está aqui. E aí, ela disse, será que é possível que você precisa ir buscar? Eu acho que isso é muito válido, gente. É aprender a se colocar no lugar do outro também, né? É o bom senso, a empatia. Eu acho que tudo gira em torno da empatia. Colocar-se no lugar do outro. Não é você, mas poderia ser. Ninguém está isento de sofrer alguma coisa, de precisar de ajuda do outro. Não é isso, Tati? Verdade. Então, além dessa prioridade, que a criança autista ou o adulto autista tem prioridade de atendimento, existe alguma prioridade em fila de exames ou em fila de cirurgias, alguma coisa? Ou o autista, quando chega nessa questão aí de cirurgia e de exames, a prioridade não chega até aí? A prioridade é geral. 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 Em qualquer situação, ele vai estar com deficiência. E, Tati, como é a rotina de uma família que tem uma pessoa autista? E, Tati, como é? Eu acho que alguém que vai nos assistir, né? Agora, ao vivo ou depois, enfim. E que convive e vai concordar comigo, que é uma realidade muito difícil. É um sofrimento muito grande. A parte social também. Muitas famílias sem condições, sem poder trabalhar. Muitas mães que deixam o trabalho, porque não tem quem cuide da criança. Não tem com quem deixar a criança, né? E como é que sobrevive com várias necessidades, com demandas de medicação, que alguns tomam medicação. Alimentação seletiva, que muitos não comem, como eu já falei. Porque você já falou, né? E aí, sem trabalhar. Complicado, né? Então, assim, gente. A sociedade precisa se informar, precisa aprender mais sobre essa realidade muito difícil das mães. E foi exatamente por isso, por conhecer, por sentir na pele que a gente levantou essa bandeira, né? Que a gente pensou na associação pra fortalecer, pra alcançar mais gente, pra informar mais o município sobre essa realidade tão difícil, tão sofrida. e que a gente busca, né? Com muita coragem, com muito amor, respeito e responsabilidade, buscar o melhor pra oferecer o mínimo de qualidade de vida. O mínimo. Você falou certo. O mínimo. Porque o alimento, a educação, a saúde, é o mínimo de direito. Que uma pessoa com ou sem autismo... É a dignidade. A dignidade. O mínimo de dignidade. Exatamente. Uma mãe me procurou e ela chorou porque ela tava sem condições de dar alimento pros dois filhos dela. Meu Deus. E aí você vê que não é só mais o autismo, né, gente? Além, o autismo, ele acarreta. Acarreta. Tudo isso porque ela é enfermeira formada, mas ela não pode trabalhar. Quem vai ficar? São dois, ela tem dois. Dois. porque não tem que ficar com as crianças e aí como é que ela vai fazer. Meu Deus. Tati, fala um pouco mais quais as principais características que essa mãe tem que prestar atenção pra ver o diagnóstico mais precoce possível pra esse filho. Pronto. Como mãe, né, eu observei no meu filho e a gente recebe muitas mães no message, no direct, no whatsapp com essas dúvidas que basicamente é atraso na fala. Sim. É um dos comportamentos, mas isso também não quer dizer que seu filho seja autista porque ele tem atraso na fala. Pode ser outra coisa, mas é uma das características do autismo. Atraso na fala, interação. Você chama pela criança, ele não olha. Chama pelo nome, ele não olha. Ele só dá atenção àquilo que ele quer. Por exemplo, quando eu achei que podia ser algum problema auditivo, eu pôs sim, eu descobri que não era porque quando eu ligava a TV no desenho dele, ele corria, meu filho. Ia lá pro cocobelo dele, pro mundo bita dele, tava tudo uma maravilha. No instante ele ouvia. Pedro, Pedro. O pai dele ligava a moto aqui pra sair. No instante ele ouvia. Então não era auditivo, é a questão da interação. Outra coisa, a seletividade alimenta. Ave Maria, esse menino é muito fresco, não quer comer isso. Gente, não é frescura. O meu pedo, graças a Deus, ele não tem isso. Ele come de tudo? Tudo. É uma forrageira. A arma passa por cima de tudo. Colocou a comida, ele tá comendo. Mas tem uma coisa que eu acho até interessante. Banana. Ele não gosta. Ele come machucado, mas mostra uma banana inteira que ele vomita. Realmente. Tá entendendo? É assim, é todo dia uma novidade. São detalhes tão... A mamadeira, até hoje, ele não deixou. O mingau tem que ser aquele, de farinha láctea. Se eu colocar outro, e se eu colocar o mesmo mingau de farinha láctea, que ele tomou todo dia, várias vezes ao dia, em outra vasilha, que não seja mamadeira, ele vomita também. O Pedro é danado, hein? Ele pega aqui, ó, aí... Cheira. Eu encosto aqui, hein? Não, mulher. O Pedro, a gente precisa conhecer o Pedro. Ganhou uma oportunidade, eu vou trazer ele aqui pra ele derrubar o cenário. Ai, meu Deus. Me diz uma coisa. Quando a criança se sente inclusa, ele... Provavelmente, ele chega em casa mais feliz. Isso ajuda no desenvolvimento? Ajuda. Porque, assim, gente, o que... Acredito que a maioria da gente das famílias buscam é o... Essa interação, porque eles precisam alcançar um desenvolvimento, eles precisam interagir com a sociedade ao redor dele. Nós não somos eternos, né? Sim. Nem o pai é eterno, nem a mãe, nem a avó. Eu acho. E aí, se a gente, por exemplo, se eu morresse amanhã, Deus me livre. Ele tem a avózinha dele, que não ia abandonar, mas, assim, ela é uma avó maravilhosa, mas, por exemplo, pra buscar o que eu busco, pra buscar esse desenvolvimento, ela é aquela avó de banhar, de dar comidinha, de me ajudar, de ser minha rede de apoio, mas buscar esse desenvolvimento, ter essa cabeça, tá entendendo? Então, assim, acho que a maior preocupação de toda mãe que tem uma criança... Sim, sim. Até quem não tem uma criança, por exemplo, eu tenho um filho de 18 anos, se eu morrer, eu quero cacer do meu filho. Aí você imagina um filho com deficiência, que não fala, que não consegue comer. Ai, meu Deus! Que não interage, que se soltar aqui, pode passar 10 carros ali, ele atravessa, não tem noção de perigo zero. Então, assim, eu acho que a maior preocupação de todas as famílias é essa, que eles alcançam a independência. Essa interação que você fala na escola é bom pra eles pra isso, né? Pra aprender a pedir socorro, pra aprender a se defender. Defender. Entendeu? Gente, ó, parando aqui mais uma vez, o papo tá bom. Daqui a pouco nós voltamos pra concluir essa conversa tão boa. Tô maravilhada com tudo que eu estou descobrindo, imagina vocês. Porque ela vai trazer mais mais informações, vocês vão gostar. Volta já! A Sertão TV resgatou do fundo do baú um clássico dos anos 60 que ficou eternizado para sempre na nossa memória. Jenny é um gênio. Tony Nelson é forçado a aterrissar em uma remota ilha do Pacífico. Lá, ele encontra uma garrafa estranha que é levada para a praia. Quando ele abre, sai um gênio chamado Jenny. Com um piscar de olhos e um balançar de cabeça, Bárbara Eden fará seus sonhos se realizarem. Jenny é um gênio. Sexta, às 19h30. Horários alternativos, segunda e quarta, às 15h30. Canal 180 da Brisa Net. Matando a saudade com você. Sertão TV. A nossa TV. Sempre perto de você. Fala, galera! Somos Braz Adoração. Estamos ligadinhos na Sertão TV. Feita pra você! Sertão TV. Feita para você! Soube do boizinho que sumiu? Que boi, pô? Um pivete aí que tava andando de baixa com os outros pivete e de repente escafedeu-se. Foi nome? Diz até que foi coisa do demo. Mas aí, chegou outra piveta toda arrochada, soltando os poderes pelas mãos. E meteu foi pena, bicho. Está parecendo um cor de outro mundo, ouvi-se? Todo mundo invertido. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na Brisa Net, você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora! Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase um milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas, próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora, chegou a hora da Odontoarte a atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Venha fazer parte dessa família. Odontoarte. Planos odontológicos. Sertão TV. Feita para você. Rádio Campo Maior. Rádio Campo Maior. Informação. Informação. Música. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua M preferida. Não dá pra mudar. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente, já somos mais de 4 mil colaboradores que com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do Cine DT de Kixeramubim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são Ensino Fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Música. 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 Gente, já voltando com o feminismo, super rápido, né? Vá pro TV, já voltamos pra cá. Fala aí sobre a sua associação, desde quando está vingente, onde as mulheres podem te encontrar pra ajudar, enfim, ou é seu agora o espaço? Bem, a nossa associação, né? Ela foi pensada pra todos, né? Por enquanto, nós estamos sem sede própria, porque começamos agora, tem todo um... Junho financeira, mas nós atendemos via WhatsApp, se alguém precisar mesmo, ir até a minha casa, né? Ou encontrar em algum local público. Redoxizamos hoje. o dia que a gente está gravando aqui. E a associação, ela foi pensada com esse intuito de alcançar as famílias, de informar, pra que elas entendam o que elas estão cobrando, o que elas estão reivindicando, por que estão reivindicando, e unir forças pra gente buscar, pra gente ir até o fim. Tati, dá aí uma palavra, um conforto a algumas mães. Tem o caso também, né, Tati, de algumas famílias não aceitarem. Tem. Percebe que o filho tem alguns sinais, ou até mesmo que quase tem certeza de si, mas se negam terminantemente de aceitar, né? Como proceder, Tati, quando o problema já nem está mais na questão da criança e na aceitação dos pais? É uma detalhe, é uma parte, assim, muito delicada, porque, infelizmente, ninguém pode forçar ninguém a aceitar, né? Porém, é assim, a gente fica triste, por quê? Enquanto você demora, você família, você mãe, você pai, nessa resistência de aceitar o diagnóstico, de buscar o diagnóstico, de aceitar o seu filho como deficiente, eu gosto de falar essa palavra porque ela choca, né? Mas é isso que as pessoas têm que entender. A pessoa com autismo, por lei, ela é considerada deficiente. Não é... Do jeito que tem deficiente físico, visual, auditivo, o autismo é uma deficiência. Então, assim, quanto mais você demorar, eu sei que esse luto, né? É uma espécie de luto, né? Que a pessoa tem que assimilar. Uma vez eu escutei num curso que eu fiz um professor falando que... Ah, meu Deus, parece que... Recebi o diagnóstico do meu filho, parece que o filho morreu, mas de certa forma ele morreu. Você, quando estava grávida, você não sonhou com uma criança com deficiência. Verdade. Você não imaginou... Esse pensamento seu é real. Você tinha planos, ah, meu filho vai pra escola, não sei o quê, aí ele vai... Tal idade, eu vou incentivar ele a fazer a faculdade e tal, que são coisas que talvez ele não vá alcançar. Não são todos, mas talvez ele não vá alcançar. Então, assim, é difícil, eu tô aqui porque eu sei que é difícil. Tati, foi difícil pra você? Assim, eu busquei muito isso, ter esse diagnóstico pra ajudar, mas quando bate o martelo... É como se girasse e machado, né? Dá um... Assim, o problema maior não é... Ah, meu filho é deficiente, eu vou deixar de gostar, eu vou... Não é a vergonha, nunca foi isso. É esse medo de não conseguir desenvolver ele pra ele ser independente quando eu não estiver mais aqui. Entendi. A minha preocupação sempre foi e esse zelo da gente buscar ajudar muitas famílias é esse. Nós não somos eternos, eles precisam se desenvolver porque a gente estando aqui é difícil. Imagina sem a gente, Sem esse suporte. Então, assim, você família que tem alguma criança com essas características ou outras, eu falei pouco, são vários, são imensos, eles podem ser gêmeos idênticos, mas um vai ter um, outro vai ter outro, eles não vão ser iguais porque é um transtorno, então cada um tem a sua. Então, assim, procure aceitar o quanto antes, quanto mais rápido você buscar o diagnóstico, os tratamentos. Ajudar o seu filho a se desenvolver vai ser melhor pra ele e pra você. Não espere lá na frente você se arrepender de não ter feito antes porque acarreta mais prejuízo pro desenvolvimento, mais prejuízo pra interação, pra qualidade de vida dele. O autismo não é só a gente buscar falar ou se comunicar ou aprender a ler e escrever. Existem uns desconfortos que causam as crises, né? Do nada ele quer tirar a roupa porque o tecido incomoda. Então, assim, buscar o máximo, conhecer quais são as dificuldades do seu filho, do seu neto, do seu vizinho, do seu aluno e buscar ajudar, né? Eu sei que é difícil, pra mim também não foi fácil, pra ninguém é fácil, ninguém quer, ninguém pede. Querer a gente quer, depois que a gente sabe, a gente quer mais do que antes. O amor multiplica, mas aí depende da gente, eles precisam da gente. Então, não façam isso, pelo amor de Deus, é um apelo. Busca o diagnóstico, busca os profissionais, não sabe como fazer, procura a gente, eu vou deixar meu número aqui, o meu número DDD é 88994258158 DDD 88994258158 A gente não sabe de tudo, mas a gente busca quem sabe e a gente vai tentar ajudar o máximo, porque o que nós queremos, gente, é levantar cada vez mais essa bandeira, construir um Xerambim mais inclusivo, porque hoje sou eu aqui, mas amanhã pode ser você, pode ser você que está me assistindo e a causa, a semente está plantada, mas precisamos florescer e buscar cada vez mais essa luta, esses direitos pela causa autista. Gente, e o Instagram dela, viu, também, vocês podem acompanhar as reivindicações, as vitórias, as lives, porque a mulher briga, viu, pela causa. É verdade. Deixa o teu arroba também, amiga, vai aparecer, mas pode deixar. O meu pessoal, que tem mais alcance, é arroba Tati, com I, T-A-T-I, underline Pedro, e o da associação é a FAAC, underline autismo. A gente tem os dois, a gente está sempre se comunicando, sempre fazendo uma postagem, avisando de algumas reuniões, de algumas vitórias que a gente alcança, e principalmente da luta que a gente trava pela causa no coletivo. Eu gosto sempre de dizer, eu fui a Tati que lutava pelo Pedro, pelo meu filho, durante pouco tempo. Hoje, a Tati, a associação, e a causa autista é o objetivo principal no coletivo, no todo. Muito, muito, muito obrigada por essa aula de conhecimento, de inclusão, de solidariedade, de tudo. De respeito, mas para finalizar, eu sou cheia de perguntas, para finalizar a real, agora. Tati, quais são, nós já sabemos que autismo não é doença, não é. Mas assim, avisem para o pessoal para nós finalizarmos, para evitar, evitem falar tal palavra, tal frase, que podem ser consideradas preconceito. É, geralmente, assim, eu particularmente não tenho muito problema com isso não, mas algumas pessoas enfrentam, por exemplo, ah, ele é doente. Não, ele não é doente, ele é autista. Ah, o bichinho, coitadinho, ele não sabe falar. Passei por uma cena agora, num local, eu, oi, como é teu nome? Aí, claro que ele não ia falar, mas aí a pessoa disse, é Miguel. Aí eu disse, tudo bem, Miguel. Ele não fala não, não, ele não fala, mas ele escuta. E aí eu fui, sentei do lado do Miguel e brinquei com o Miguel e o Miguel fez massinha e encaixou o pecinho comigo. Então, assim, gente, procurar se informar. Porque, o preconceito tá aí, né? Existe, é vivo, né? A realidade das mães já é tão sofrida que, às vezes, a pessoa não fala por maldade, é por isso que eu falo, informação. Sempre, as pessoas estão já cansadas de eu repetir essa palavra. Mas, quando você se informa, aí você é igual a classe LGBT, né? Ah, mulher trans, não sei o que, porque são vários, Que a gente não, não, às vezes, não tá acostumada, mas vai lá, se informa. Você tem na mão um professor maravilhoso, que é o tio Google, né? Que é o Google. Que aí, qualquer dúvida, vai lá, se informa. Porque, às vezes, as famílias já estão tão sofridas, tão, não dormem. O meu, por exemplo, outra dificuldade, que eu esqueci de falar, tô tá com três novos, que eu tô... Virada. Eu trabalho, se eu tiver dormido uma hora, eu dormi muito. Aí, eu tenho que amanhecer em pé, eu levo ele pra escola, porque ele tá de boa, meu amor, parece que eu dormi a noite todinha, ele não cansa, eu fico morta de desgastar dele. E o Pedro lá, tranquilo e calmo. Pedro pleno. E aí, assim, é um cansaço, é um desgaste muito grande, que acaba causando, às vezes, uma intolerância, em algumas abordagens. Então, assim, é uma pessoa, as mães já estão tão calejadas, né, que já ficam... É, ele é uma pessoa com autismo, ah, ele é portador, não, portador é de doença, do CID, de doença, essas coisas assim, né? Ele é uma pessoa com autismo, simples. Ele é uma pessoa com autismo, uma criança com autismo, um adolescente com autismo. Finalizamos por hoje mais um Feministas, né? Eu estou impactada com tamanhas informações. Eu espero que vocês gostem desse programa feito pra vocês. Tati, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Gente, vocês se precisam de mais de informação, de apoio, de tudo, a Tati está aí pra ajudar você e seu filho pela causa autista, que é uma causa tão importante, né? Que nós temos que, cada vez mais, quebrar paradigmas, quebrar preconceitos e levantar a bandeira da inclusão, né? Então, obrigada, até depois. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma